Você foi mentira e eu fui verdade Me entreguei por inteiro e você só metade Da metade pro fim o seu amor foi falso Eu sempre fui completo e você só pedaço Então diz por que foi assim Tu teve oportunidade de ser feliz Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de selfie, amor de rede social Amor de selfie, amor de rede social Olha, não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de selfie, amor de rede social Amor de selfie, amor de rede social Não me leve a mal Veja que sou maria que chegou Você foi mentira e eu fui verdade Me entreguei por inteiro e você só metade Da metade pro fim o seu amor foi falso Eu sempre fui completo e você só pedaço Então diz por que foi assim Tu teve oportunidade de ser feliz Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Eu quero amor de selfie, amor de rede social Amor de selfie, amor de rede social Olha, não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de selfie, amor de rede social Amor de selfie, amor de rede social Não me leve a mal Uou, 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 uou Isso é já que sou maria do fome, menino Vamos embora Ai, bebê Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, não tá fácil não Mas eu me apoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexa até com a tua mente Com ela a chapa é fente Volta a pariria Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a pariria Com você é mais gostoso, eu delirio, eu fico louco Você desce e excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta a pariria Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, não tá fácil não Mas eu me apoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A mula tá gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexa até com a tua mente Com ela a chapa é quente Volta a pariria Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a pariria Com você é mais gostoso, eu delirio, eu fico louco Você desce e excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta a pariria Volta a pariria Volta a pariria Sem você é complicado, é difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai Volta a pariria Com você é mais gostoso, eu delirio, eu fico louco Você desce e excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta a pariria Volta a pariria Império da madeira lá em Bulugu Alô, meu patrão Gustavo Tamo junto, minha joia É canto do churrasco Em um tom de novo E a sacoia do meu patrão Marcelo Alô, Márcio, um abraço Que curiosa E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda Que essa mesa eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Que essa mesa eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Que essa mesa eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem um macete E se tem chance é porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costas pra eu avaliar sua bunda Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando E se eu já que sou mais no forró, menina, vamos embora Dê, 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 conceito em modas, em batura e pé Tamo junto, minha patroa Black City Black City E se eu já que sou maiano, piscina pra chorar Black City Black City Quando eu fico do seu lado Me sinto bem demais Você me faz um bem danado Isso me satisfaz Preciso que você entenda Que não tem mais fim E o amor que está em você É bem maior em mim Você me tem quando quiser E hora que desejar Vem pra ser minha mulher Estou sozinho a te esperar Não canso nem me desespero Em nome desse amor Você vai ser pra sempre minha E o seu grande amor Então vem Pra que esperar mais? Então vem Vamos ser feliz demais Sou capaz de tudo Em nome desse amor Como a lua e o sol Em um eclipse que marcou Como a lua e o sol Em um eclipse que marcou Como a lua e o sol Em nome desse amor E se eu já que sou maiano, piscina pra chorar Naquice de Deus Naquice de Deus Então vem Pra que esperar mais? Pra que esperar mais? Então vem Vamos ser feliz demais Sou capaz de tudo Em nome desse amor Como a lua e o sol Em um eclipse que marcou Como a lua e o sol Como a lua e o sol Em um eclipse que marcou Como a lua e o sol Em um eclipse que marcou Em um eclipse que marcou Como a lua e o sol Como a lua e o sol Em um eclipse que marcou Como a lua e o sol Em nome desse amor Em um eclipse que marcou Em um eclipse que marcou Naquice de Deus Isso é Jack Somalia no forró Se para beber Garvelávaca e Baturité Tamo junto Dia 6, Alumínio e Baturité Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba, chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papo, papo, papo Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papo, papo, papo Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papo, papo Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papo, papo Isso é Jackson Maia do forró, Black Cidês Black Cidês Meu patrão Flávio, a camassa, a remix, Furnas Aracoiava Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar a braba Chama essa amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Sequência de botadona na rabada, essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papo, papo, papo Para essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papo, papo Para essa malvada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser papo, papo Para essa malvada Anderson Maia, representação, estamos juntos, meu irmão Morão, o locutor, o locutor dos grandes eventos Estamos juntos, minha joia Black Cidês Black Cidês Simbora, bebê Esse é Jackson Maia Segura o balançado, menino Esse é Jackson Maia no forró Simbora Ai, bebê Black Cidês Black Cidês Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida E só quis me usar, só quis me enganar Tem vontade de cama, como é que não cama nessa safada Uou, uou, todo mundo falou Pra não chorar, mas o meu coração chorou Uou, uou, é que ela tem cama É muito amor, mas é boa na cama Meu patrão Flávio, aquele abraço meu irmão É um nome da Arca, a massa, a remix E depois a construção em Forna Zaragoia Black Cidês Black Cidês Black Cidês Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida E só quis me usar, só quis me enganar Tem vontade de cama, como é que não cama nessa safada Uou, uou, todo mundo falou Pra não chorar, mas o meu coração chorou Uou, uou, é que ela tem cama É ruim do amor, mas é boa na cama Eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento 96.3 Lins FM em Baturité Minha patrô Maria Lins Meu patrô Morão Locutor O homem dos grandes eventos, tamo junto A Music Home Estúdio em Baturité Meu patrô Adriano Oliveira, tamo junto Ai, bebê Recanto do Churrasco em Antônio, Diogo e Aracoiaba Meu patrô Marcelo, meu patrô Márcio, tamo junto Black C10 Black C10 Vem ser apaixonado, já acostumado Você sabe que eu não vivo sem você E me maltrata, eu não consigo te esquecer Meu amor por você Se tornou obsessão Eu não vivo sem você No coração Simbora! Eu só te peço, não brigue com os meus sentimentos Você não sabe a minha dor e o sofrimento Um dia o jogo vai virar O preço é alto pra apagar Vai sofrer mais do que eu No meu lugar É melhor Terminar Por que a gente vai se machucar Eu te amo Eu te amo E não sei O que eu faço pra parar de te amar Vamos juntos Vamos juntos decidir o que fazer Você não viver Você não viver sem mim E eu sem você Tome a sua decisão Tome a sua decisão Que eu tiro a minha conclusão A gente junta apenas no seu coração Eu te adoro Vem me amar Quero dormir Quero dormir E com você E com você Sonhar Não te esqueço Um só momento Você não sai Do meu pensamento Eu te adoro Vem me amar Vem me amar Quero dormir Quero dormir E com você Sonhar Não te esqueço Um só momento Você não sai Do meu pensamento Vem dançar No piseiro apaixonado Esse é Jackson Bahia Falando de amor Eu te adoro Eu te adoro Vem me amar Quero dormir E com você Sonhar Não te esqueço Um só momento Você não sai Do meu pensamento Eu te adoro Vem me amar Vem me amar Quero dormir E com você Sonhar Não te esqueço Um só momento Você não sai Do meu pensamento Leque se deu Leque se deu Esse é Jackson Bahia Falando de amor É show Boto o pinto pra fora Que eu boto o pinto Pra dentro E eu dizendo Tô cansado Não aguento Boto o pinto Pra fora Que eu boto os pinto Pra dentro E eu dizendo Tô cansado Não aguento Ei, mulher Bota esses pinto Pra dentro Que eu boto Os pinto Saiu tudo Leque se deu Leque se deu Eu tenho uma vizinha Que mora perto de mim Ela é a perreada Cria um monte de pitim Ela cria os bichos juntos Os bichos perguntando Quando ela já vai ver Os bichos já tão passando Bota, bota, bota o pinto A minha vizinha vende Os bichos todo mundo quer comprar Bota, bota, bota o pinto A minha vizinha vende Os bichos todo mundo quer comprar Os cabras são safados Não vão lá pra perrear Minha vizinha ficou doidinha Quando os bichos estão estando Os cabras vão embora Minha vizinha fica lá Olhando pros bichos dela Que o cabra não quis levar Bota, bota, bota o pinto E a minha vizinha vende Os bichos todo mundo quer comprar Bota, bota, bota o pinto E a minha vizinha vende Os bichos todo mundo quer comprar A minha vizinha tá ficando perturbada Os bichos tão crescendo Tá virando a bicharada Os bichos se soltaram Minha vizinha foi se agritar Saí de casa correndo E fui lá lhe ajudar Ela caiu no chão E eu atrás de ela levantar Mas caiu de perna aberta E eu não pude aguentar Comecei a rir Ela nos pulambar Pega o pintinho ali Pega o pintinho acular E pega o pinto dela Segura o pinto dela E eu correndo Minha vizinha se me ajuda Olha aqui Pega o pinto dela Segura o pinto dela E desse jeito Eu não vou aguentar Depois que eu consegui Pegar os pintos dela Nós abri todos os portões E botei os pintos pra dentro Como era muito pinto Aquilo foi um tormento Minha vizinha ficou dizendo Botei os pintos pra fora Que eu botei os pintos pra dentro Botei os pintos pra fora Que eu botei os pintos pra dentro E eu dizendo Eu tô cansado Eu aguento Botei os pintos pra fora Que eu botei os pintos pra dentro E eu dizendo Eu tô cansado Eu aguento Botei os pintos pra fora Que eu botei os pintos pra dentro E eu dizendo Eu tô cansado Eu aguento Botei os pintos pra fora Black City Black City Fecha o portão, o frito, então sai tudo, hein, mulher? Sim, bora, bebê! Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui pra bem nenhum Botadinho de esquina, cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho já é fim de tarde Me embateu a saudade Me embateu a saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais Já cair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me embateu a saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Derrama, derrama a cerveja Ai, bebê Isso é Jacques Somba no corrom Meu pro efeito é Rebeli Mossa Tamo junto, meu patrão João Paulo Tem que gostar, vereador Ai, bebê Ai, bebê Não se bebei nenhum Botaquinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me embateu a saudade Me embateu a saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais Já cair, só que agora perdeu, tá sem dignidade Me embateu a saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei E tô bloqueado E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama 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 Ceveja Isso é Jackson Mariano Forró Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí Te ver, bateu saudade de você, bateu saudade de você E com a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer, o que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa, galopa, galopa Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí Te ver, bateu saudade de você, bateu saudade de você E com a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível de esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Leque se diz Simbora, bebê Leque se diz Você não avisou pro meu coração Que tava passando só de visita E o lance ia ser passageiro Que o ave navio cairia perfeito pra mim Isso é Jackson Mano Forró Simbora, bebê Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entreiado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado pra alvejante, comeu, acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entreiado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado pra alvejante, comeu, acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa, amor Não limpa, amor Acabou O amor Ai, bebê Flaque-se-dez Flaque-se-dez Meu patrão, dia seis Vamos lá de poeira dos gomes Tamo junto, minha joia Ai, bebê Recanto do churrasco em Antônio Meu patrão, meu patrão Marcelo Meu patrão Márcio Tamo junto Cê não avisou Pro meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance Ia ser passageiro Que o ave navio Cairia perfeito pra mim Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entreiado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado pra alvejante, comeu, acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa, amor Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entreiado em mim De geral, na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado pra alvejante, comeu, acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa, amor Não limpa, amor Acabou Lequecidez Lequecidez O amor Mas o material de limpeza Limpa sujeira, não limpa, amor Fui no supermercado pra alvejante, comeu, acabou Fui no supermercado pra alvejante, comeu, acabou Por que é tanta saudade de você? Vai Passa Mas desespero, não consigo me esquecer de você Por que? Por que? Não entendo Por que tudo acabou, não entendo Por que você me deixou, volta logo Estou morrendo de saudade amor Vem pra me amar, eu não consigo te esquecer A saudade que está no meu peito Não me deixa eu esquecer de você O meu coração não vai sobreviver Volta logo, estou querendo amar você O meu coração não vai sobreviver Não entendo, por que você me deixou Volta logo, estou morrendo de saudade amor Vem pra me amar, eu não consigo te esquecer A saudade que está no meu peito Não me deixa eu esquecer de você O meu coração não vai sobreviver Volta logo, estou querendo amar você Vem pra me amar, eu não consigo te esquecer A saudade que está no meu peito Não me deixa eu esquecer de você O meu coração não vai sobreviver Volta logo, estou querendo amar você Volta logo, estou querendo amar você Black City Black City Black City Black City Black City Isso é Jetson Bahia do Forró Sem para beber Show Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Eu tô afim Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essas mensagens Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essas mensagens, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Porra, as viagens e encomendas Fortaleza, Baturité Leque Cidez Leque Cidez Isso é Jackson, manhã no forró Simbora, bebê Dê, dê, torcei bem modas Em Baturité, tamo junto, minha patrão Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você que ele tive paz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele Luivão Isso é Jackson, manhã no forró Ai, bebê Casa dos Paracusos Tem Baturité Meu patrão de águas Aquele abraço Luz em cima Em Baturité A TV de Os Baturité Defio, VIP, Baturité Tamo junto Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada Esse coração cachorro apaixonado Por você quando ele tive paz Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquele Luivão Dois S, introduções e eventos Alô meu patrão esteve Tamo junto minha joia Depósito, construção, bandeira Lá de coração Meu patrão é Guilson Tamo junto Do repouso Em Baturité Espaço de lazer e eventos Tamo junto Black CDs Black CDs Ai bebê Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 Vai do chão novinha Chu te Vai do chão novinha Novinha Pichão novinha, 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 vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, vai Isso é Jackson Maia do Forró Vai, vai Alô meu patroa Jumzinho Alô minha patroa Jami JF, construções de começo, fim Pláquios é primeiro ao cara Especialmente Pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Vai no chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, novinha, novinha Vai no chão novinha, 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 vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Ai, bebê Isso é Jackson Maia no forró Black Cedis Império da Madeira Lá em Pulogu, meu patrão Gustavo Tamo junto Meu patrão, o Yusin Yocala Tamo junto, minha joia Simbora, bebê Black Cedis Isso é Jackson Maia no forró Bora balançar, menino A sua amiga Veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois E o passamento dele É fazer raiva e o meu Era fazer amor Na minha cama, dor E a belada ainda dele Meia e comentou Com ele você tem pra dormir Se eu chego sempre Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele você tenta comigo Se eu chego sempre Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente E o seu corpo quente É fazer raiva e o seu corpo quente É fazer raiva e o meu É fazer raiva e o meu Sabe que com ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Naquice Deus Naquice Deus Isso é Jackson Maia no forró, menino Vamos embora Ai, DT Distribui dona Freire De ferro maciço em Baturité Aquele abraço, meu joio Gal, Belabacá Em Baturité Tamo junto, meu patrão Guia, Cis, Aluquim Em Baturité Vamos embora, meu patrão Tamo junto Naquice Deus Naquice Deus Por orgulho ou machismo eu decidi Vou embora daqui Eu sei que o nosso amor não anda nada bem Mas o pior foi o que eu decidi Decisão difícil Tomei na hora errada Caí no abismo tão profundo Hoje eu tô arrependido Perdi o maior amor do mundo Sou bruxo arrependido Não sei o que fazer Se alegrar com quem se alegre é bom Eu quero ver é chorar com quem chora Eu quero ver se eu tenho um amigo agora Um ombro amigo para me socorrer Se alegrar com quem se alegre é bom Eu quero ver é chorar com quem chora Um idiota ao sair de porta fora Tenho a esperança Que ainda volto pra você Isso é Jackson Maia do forró E esse é mais um sucesso do nosso CD Eita forrózão Ai bebê Na que se diz Na que se diz Por orgulho ou machismo eu decidi Vou embora daqui Eu sei que nosso amor não anda nada bem Mas o pior foi o que eu decidi Decisão difícil Tomei na hora errada Caí no abismo tão profundo Hoje eu tô arrependido Perdi o maior amor do mundo Sou bruxo arrependido Não sei o que fazer Se alegrar com quem se alegre é bom Eu quero ver é chorar com quem chora Eu quero ver se eu tenho um amigo agora Um ombro amigo para me socorrer Se alegrar com quem se alegre é bom Eu quero ver é chorar com quem chora Um idiota ao sair de porta fora Tenho a esperança Que ainda volto pra você Isso é Jackson Maia do forró Esse é pra beber Dançar e chorar Ai bebê Aqui se diz Aqui se diz